A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Eu vou dizer, no geral, o que os economistas fazem. Eles somam o gasto com previdência do país, dos servidores públicos, mais os servidores da iniciativa privada. E eu quero dizer que nós já fizemos a reforma da previdência do servidor público. A PEC 41 de 2003 e a regulamentação dela em 2012 já prevê o seguinte. Todo servidor público de qualquer categoria, juiz, médico, engenheiro, professor, procurador, delegado federal. Qualquer servidor público, qualquer um da União, do regime jurídico único. E agora, com a adequação das constituições estaduais, estados e municípios, isso é uma regra geral, vai se aposentar, os que entraram de 2012 para cá vão se aposentar com o mesmo teto do regime geral. Hoje seria R$ 5.600. O juiz vai se aposentar, qual é o salário dele? R$ 5.600. O quê? Isso, isso retira do Estado brasileiro uma conta enorme lá para frente. Então, a partir de 2030, esse gasto começa a cair até zerar. Nós não teremos mais esse déficit enorme dos servidores públicos. Nos Estados Unidos, o democrata Doug Jones venceu as eleições para o Senado no Alabama ontem, impondo uma derrota ao presidente Donald Trump. O presidente americano se envolveu na campanha, apoiando o candidato adversário, o republicano Roy Moore. O candidato de Trump é um ex-magistrado conservador e ativista religioso que, há um mês, foi acusado de ter tocado e assediado dois menores na década de 1970. Moore se recusou a reconhecer a vitória de Doug Jones, que é o primeiro democrata em 25 anos a ganhar uma cadeira no Senado pelo estado do Alabama. E os Estados Unidos sinalizam que podem tentar dialogar com a Coreia do Norte para diminuir o clima de tensão na Ásia. O secretário de Estado do governo americano, Rex Tillerson, diz que há o interesse de manter conversas diretas com os norte-coreanos, desde que o país, liderado por Kim Jong-un, fique um período sem realizar testes nucleares. A Casa Branca nega que esteja mudando o tom de sua política externa. A Casa Branca nega que esteja mudando o tom de sua política externa. A Casa Branca nega que esteja mudando o tom de sua política externa. A Casa Branca nega que esteja mudando o tom de sua política externa. A CIDADE NO BRASIL